Vamos lá, segundo ano, essa é a nossa segunda aula de história. Iremos seguir com o mesmo assunto, ó, documentos que contam uma história real e documentos sobre a sua história. Então, vamos dar continuidade ao assunto da nossa primeira aula. Essa é a rotina da nossa segunda aula, pesquisa de um documento sobre a sua história, diversos tipos de fontes que também são chamados de documento, explicação e correção da apostila terceiro volume, páginas 12 e 13, imagens do QR Code e história do dia do estudante. Então, vamos lá. Nessa segunda aula, iremos usar a apostila terceiro volume de História, páginas 12 e 13. Vamos lá? Acompanhe aí, junto com a Tia Camila. Agora é a sua vez de procurar fontes sobre a própria história. Quer ler, Sofia? Vamos lá. Então, vamos lá. Agora a Tia Camila quer a participação de vocês. Com a ajuda de um adulto, pesquise um documento sobre a sua história ou da sua família, que também precise ser lido para ser entendido. Assim como você fez com o diário de Dom Pedro II. Depois da pesquisa, responda as perguntas. Então, ó, Tia Camila, agora... Ei, Milena. Eu posso ler a letrata da página 12? Vamos lá, vamos com calma, sim. Então, a Tia Camila quer saber... Quem quer compartilhar? Qual foi o documento que pesquisou? Ei. Eu. Pode. Primeiro Ana, depois Sofia. Combinado? E depois, quem quiser participar também. Vamos lá, Ana? Qual foi o documento que você pesquisou? Na primeira, eu coloquei meu cartão de vacina. Hum. Eu coloquei meu desenvolvimento desde o nascimento. Ótimo. E você, Sofia? Qual foi o documento que você pesquisou? Na A, eu respondi. Um registro e um gráfico. Hum. Na B, eu coloquei história de informação que eu fiz dentro do meu cartão de vacina. Entendi. Alguém mais quer compartilhar? Qual foi o documento que pesquisou? Oi. Eu coloquei carteira de reabilitação e na outra B, eu coloquei data de validade, nome dos pais e a data de nascimento. Ok. Você pegou um documento da família, né? Agora Maria Vitória. É. Depois Nicolas. Maria Vitória e depois Nicolas. Carteira de identidade. Ótimo. Vitor quer falar depois do Nicolas. Combinado? Termina, Maria. Na letra B, você escreveu que informação, Maria? Quais foram as informações? Você me escuta, Maria Vitória? Sim. Você respondeu a letra B já? Sim. Quer compartilhar? Sim. Vamos lá. Ótimo, isso mesmo. Agora o Nicolas. Vamos lá, Nicolas. Não é por causa disso daí. É por causa que eu esqueci de fazer. Tá. Daqui a pouquinho, tia Camila trouxe uma sugestão de resposta, ok? Você acompanha na tela, tá? Quem mais quer compartilhar? Vitor? Foi o Vitor que chamou a tia Camila? Quem pediu para falar depois do Nicolas, pessoal? Tem mais alguém que quer compartilhar? Qual foi o documento que pesquisou? Pode ser um documento que conta sobre a sua própria história ou sobre a história de... Ou um documento sobre um familiar. Então, vamos lá. Ótimo. Tia Camila trouxe uma sugestão de resposta. Quem ainda não fez, faça agora, por favor. O documento foi certidão de nascimento. Então, se você quiser, pode copiar aqui. Tia. Ei. Eu coloquei a mesma coisa. Ah, Betina. Ótimo. Vamos lá. Letra B. Que informações contém esse documento? Nome completo, a data e o local do nascimento, nome dos pais e avós e etc. Quer dizer, tem mais informações. Camila selecionou só essa. Pode sim, Ana Cecília. Quem ainda não fez, faça a atividade, por favor. Ei. Ei, Nicolas. Pode esperar um pouco? Claro. Tia Camila está te esperando. Pode fazer com calma. Tia Camila. Tia Camila. Tia Camila. Tia Camila. Obrigado. 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 Você já fez, André, essa atividade? Quem já fez, escolheu outro documento segundo ano? Vamos lembrar da letra inicial maiúscula e o sinal de pontuação no final da resposta, tá? O pontinho final. O documento que você pesquisou é semelhante ao edifício? Podemos. Podemos. Oi? Podemos. Ótimo. Vamos lá, segundo ano. Ainda na página 12, tá? A Milena pediu para ler a letra C. Vamos lá, Milena. O documento que você pesquisou é semelhante ou é diferente dos documentos pesquisados pelos colegas? Isso. Então, ó, infelizmente a gente não tem como saber de todos, né? Então, alguém respondeu essa daqui? Porque nem todos aparecem aqui na nossa aula ao vivo. Diferente. Quem respondeu, né? Mas com base na resposta da Sofia, da Ana Cecília e da Betina que compartilhou as respostas, vocês escrevam aqui a resposta de vocês nesse espaço em branco, tá? O documento que você pesquisou é semelhante ou diferente dos documentos pesquisados pelos colegas? A Ana falou sobre o cartão de vacina. A Betina sobre a certidão de nascimento. A Sofia. Qual foi o seu, Sofia? Me lembre aí, por favor. Sofia? A. A. Na letra A. Na letra A. Isso, na letra A. Na A, um registro biográfico. Hum, entendi. Um registro biográfico, né? E o da Milena foi uma carteira de habilitação, uma carteira de motorista, de um familiar. Eu tinha a Camila. Ei, Gabriela. Eu posso falar sobre qual que eu fiz? Claro. Por favor. Você chegou agora? Eu fiz. Não. Ah, então vamos lá. Compartilha, por favor. Eu falei sobre a certidão de casamento dos meus pais. Ó, também um documento diferente. E na letra B, o que você escreveu, Gabriela? Quais são as informações deste documento? Você fez essa? Vamos seguindo, ó. Bom, então vamos lá. Quer falar, Gabriela? Sim. Eu fiz a B e a Camila. Quer falar, Sofie? Desculpa, Gabriela. Depois Ana Cecília. Quer falar? Sim. Sim. Vamos lá. Eu falei que foi no dia que eu nasci. Hum, entendi. Eles se casaram no dia que você nasceu? Praticamente. Ok. Você, Ana. Quer falar? Não tem esses dois quadrinhos aqui de baixo? Na página 12? Sim. Eu posso ver a legenda depois? Claro, pode sim. Gabriel, você quer falar com a tia Camila? Gabriel? Eu posso ler a próxima página? Tá. Você quer ler esse pedacinho aqui, ó? Hã? Depois da letra C. Você quer ler esse pedacinho aqui? Sim. Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. Página 12. Existem diversos de poder fontes que também são chamadas de documentos. Isso. Pode ler o de baixo também. Os objetos, os meios de transporte e as roupas do passado também podem nos ajudar a descobrir muitas informações sobre o modo de viver das pessoas bem antigamente. Isso. Obrigada, Gabriel. Então, ó, o que o Gabriel acabou de ler, hein? Existem diversos tipos de fontes que também são chamados de documentos. Os objetos, os meios de transporte e as roupas do passado também podem nos ajudar a descobrir muitas informações sobre o modo de viver das pessoas de antigamente. E aí aparecem duas imagens, ó. A primeira de um automóvel e a segunda são imagens de mulheres de uma época do passado. Vamos lá, Ana. Cecília, que quer ler a legenda dessas imagens? Os veículos do modelo Fusca começaram a ser produzidos na década de 1930. Isso. Os veículos da década de 1960. Então, ó, os veículos de modelo Fusca, obrigada, Ana, começaram a ser produzidos na década de 1930. E a segunda imagem, ó, modelos de vestidos da década de 1960. Então, terminamos aqui a página 12, ok? Vamos lá, hein? Página 13. Betina, foi aqui que você pediu para ler? Tia Camila. Tá. Ei. Aqui, sabia que a minha avó, quando tinha, quando, na época de 1960, a minha avó, ela tinha três aninhos. Hum, legal. Ela que te contou essa informação, né? Muito bom. Vamos lá. Minha mãe, porque ela contou para minha mãe e a minha mãe contou para mim. Entendi. Ótimo, Gabi. Vamos lá, Sofia. Pode ler aqui. Você que pediu. Quer continuar, Sofia? Então, vamos lá, ó. O que Sofia acabou de ler. Alguns objetos mudam de forma. Outros são substituídos por novas tecnologias. Esse é um efeito da passagem do tempo. Sobre os objetos que contam histórias, observe os mostrados nestas imagens, ó. A primeira é a máquina de escrever, que a Tia Camila mostrou para vocês. E o segundo, ó. A segunda imagem é um computador, ok? Reparem aí como ele foi evoluindo, ó. Como que ele foi transformado, ó. Modificado. Computador, ó. E aparelhos digitais. Hoje em dia a gente consegue fazer quase tudo por um celular, né? Por um tablet, imprimir documentos, digitar documentos. Então, reparem aí, ó. Começamos na máquina de escrever. Depois foi para esse computador aqui, que chamamos de computador de mesa. Um computador mais moderno, ó. Com câmera e aparelhos digitais, que é o tablet e o smartphone. Todos esses... Ei, Sofia. Eu tenho um tablet. Tem. Ótimo. Todos esses... Eu tenho um celular próprio. Entendi. Todos esses objetos têm uma função em comum. Você sabe qual é? E aí? A máquina de escrever, um computador mais antigo, um computador moderno, aparelhos digitais, smartphone e tablet. Tem uma função em comum. Qual é essa função? Vocês sabem? Hum? Pode ser. Uma. Pode ser. Tem mais. E aí? Quem arrisca um palpite, uma sugestão de resposta? Para melhorar os nossos dias? Para melhorar os nossos dias? Não entendi, Isaac. Para melhorar os nossos dias? Também. Pode ser. Né? Então, ó. Gabriel colocou para escrever, né? E podemos também nos comunicar, né? No passado, ó, com a máquina de escrever, conseguimos escrever cartas, né? Aqui já no computador, enviar um e-mail, né? Mandar uma mensagem através do e-mail. Então, essas funções. Atividade número 1. Sofia, quer falar? Tá. Gabriela? Tia Camila. Sim. Ei, Gabriela. Aqui. Sabia que a minha mãe aprendeu a escrever em uma máquina de escrever? Hum. Tia Camila também. E lá na casa da minha avó tem um computador de mesa. Ah, ele funciona ainda, Gabi? Eu uso. Ah, olha que legal. Isso mesmo. Vamos lá? Você conhece os objetos das fotos? Sim ou não? Tia Camila mostrou para vocês a máquina de escrever, né? Eu conheço. E o computador. Aqui, ó, na última imagem é um tablet e um smartphone, que está presente no dia a dia de vocês. Lembra que na aula de educação tecnológica nós usamos o tablet? Lembram? Sim. Então, vamos lá, ó. Atividade de número 2. Vamos lá? Com a ajuda de um adulto, identifique uma das funções desses objetos. Alguém quer compartilhar? Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. Eu? Eu? Ótimo, Gabriel. Você, Milena? Eu coloquei todos é para escrever. Hum, quem mais? Quer compartilhar? Vamos lá. Betina? Eu escrevi que a máquina de escrever... Vamos lá. Primeiro Isaac, depois Betina e depois Sofia. Vamos lá, Isaac. Eu escrevi que a máquina de escrever serve para a gente fazer roteiro de filme. Hum, escrever, né? E você, Betina? Todos podemos escrever um texto. Ótimo. Sofia? Quer falar, Sofia? Hum, ótimo, ó. Imprimem letras. Pode deixar do jeitinho de vocês, tá? Quem já fez. Números e símbolos facilitando e dando maior agilidade ao processo de escrita. O que vocês colocaram está correto. Se quiser complementar, pode. Tá? Vamos lá, hein? Atividade de número 3. Marque com X a resposta que melhor completa a seguinte frase. Histórias reais têm personagens inventados que contam a história ou fontes que comprovam a existência dessas histórias. Betina me pediu para responder. Quer responder, Betina? Qual é a alternativa correta? A primeira ou a segunda? Sobre histórias reais. A segunda. Isso, é isso mesmo. A segunda, ó. Fontes que comprovam a existência dessas histórias. Terminamos aqui, então. Oi, tia. Ei, Gabriel. Eu tinha colocado a segunda também. Ótimo, isso mesmo. Dá o C de certo aí do lado. Combinado? Sim. Ei. Sofia. A gente vai para o livro de atividade. Está correto, Sofia. Você, Betina, qual é a sua dúvida? Não, a gente vai para o livro de atividade também. Hoje não, tá? Terminamos aqui na apostila. Agora... Ei, Nicolás. Posso voltar? Estou aqui, ó. Tudo bem, pode fazer sem pressa. Só avisar de a Camila que terminou. Nós terminamos de corrigir as páginas 12 e 13, mas vamos continuar com a nossa aula. Ei. Depois eu posso te mostrar um negócio? Pode sim. Combinado. Tchau, tchau. 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 Estou aqui, estou aqui. Prontinho, Nicolas. Podemos seguir? Mais um pouquinho. Tá. 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 frase, Nicolas, e depois você copia, ó, lê o que está faltando, para você conseguir escrever. Posso? Posso, Nicolas? Sim. Vamos lá, ó, imagens do QR Code, objetos do passado e do presente, mova a seta sobre as imagens e observe como os objetos mudaram com o passar do tempo, o que mais você conhece que passou por mudanças ao longo dos anos, ó, então vamos lá, hein, imagens do passado e, ó, os mesmos objetos, só que dos dias atuais, reparem aí, as luminárias, ó, olha a diferença, e a bicicleta, as bicicletas, conseguem ver? Olha como a bicicleta está moderna, né? Sim. Ei? Eu nunca vi a bicicleta. A mais antiga ou a moderna? As duas. Entendi. Então, ó, acabou de conhecer, essa aqui, a mais antiga, e essa, ó, moderna. Pior que eu tenho uma bicicleta. É? Oi, tia. E aí, Gabriela? Eu já conheci as duas. Ótimo. Porque o meu padrinho, ele tem a antiga, e ele mora aqui em casa. Ó. E eu tenho a nova. Que legal, isso mesmo. Ó, feliz dia do estudante. Dia 11 de agosto. Já estamos terminando, ó. História do dia do estudante. Dia 11 de agosto. No Brasil, o dia do estudante é comemorado no dia 11 de agosto. Isso porque, nesse mesmo dia, no ano de 1827, o imperador daquela época, Dom Pedro I, instituiu dois cursos de ciências jurídicas e sociais no nosso país. Antes disso, todos que quisessem estudar de maneira mais avançada, tinham que se mudar para Portugal. E isso, é claro, não era possível para todos. Então, ó, por que que comemoramos o dia do estudante no dia 11 de agosto, hein? Quem instituiu foi o Dom Pedro I. Primeiro, complete o diagrama abaixo com os nomes dos objetos utilizados por estudantes. Qual é o objeto do número 1? Mochila. Mochila. Muito bom. Isso mesmo. E o 2? Tênis. Tênis. Isso mesmo. E o objeto de número 3? Qual é? Livro. 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 Do 3 é o livro. E o objeto do número 4? Lápis. Lápis. Isso mesmo. E o objeto do número 5? Isso. Isso mesmo. Caderno, ó. Mochila. Mochila. Tênis. Mochila, tênis, livro, lápis, caderno. Isso. Muito bom, André. Cinco objetos. Dicas para ser um bom estudante, hein? Fiquem atentos. Ó, fazer uma rotina de estudos. Prestar atenção nos professores e nos colegas. Perguntar quando tiver dúvidas. Perguntar quando tiver dúvida. Essa é muito importante. Segundo ano. Não pode deixar de passar. Ó, tem dúvida? Pergunte. Participar das atividades propostas. Manter o seu material organizado. Assistir as vídeo-aulas. Ler sempre que possível. Além da sua postila, do seu livro de atividades. Ler um jornal, uma revista, um livro. Respeitar professores e colegas. Ser interessado e responsável. Ter autonomia ao realizar suas atividades. Então, ó, todas essas dicas que a Tia Camila leu para vocês. Guardem elas com muito carinho. Porque são importantes, ó. Feliz dia do estudante. Tia Camila começou a nossa primeira aula. Damos parabéns a vocês, né? Aprender... Tia. Ei. Tia. Segura aí. Só um pouquinho. Vamos sim. Ei, Emanuel. Sabia que quando eu estou no carro passeando para ir a algum lugar. Eu fico olhando para frente. Daí eu leio. Daí eu fico olhando cada clara que passa. Ótimo. Isso mesmo. Está certo. Aproveitando o caminho, né? Ei, Gabriela. Eu também faço isso quando eu estou no carro. E eu vejo alguma placa. Eu viro para o lado e eu fico tentando ler. Como o carro passa rápido, eu só consigo ler a metade. É, algumas é assim mesmo. Ó, feliz dia do estudante. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa. Nunca tem medo e nunca se arrepende. Essa frase é de Leonardo da Vinci. Pode falar, Gabriel. Gabriel. Aqui não tem o que a Gabriela falou? Sim. Às vezes eu faço isso. Isso, tem que ler bastante. E aí, Ana? Eu posso mostrar para o que eu pedi? Oi? Posso te mostrar o que eu pedi? Sim, só um minutinho. Sim, só um minutinho. Sim, só um minutinho.